Oi, gente! Tudo bem, meus amores? Adivinha quem eu convidei hoje pra vir fazer parte aqui do meu canal? Acho que ninguém me conhece. Adivinha quem é? E aí, gente? Tudo certo? Com você, amores da Rani. Tudo bem? Eu vim, me chamaram pra abrir presente, eu vi presente e tô aqui, né? É que eu recebi uma caixa do Japão da minha amiga May. Que letra legal. Olha que letra linda. Gente, acho mal barato quando chega essas coisas do Japão, que tá tudo escrito com letrinhas estranhas. Então, como que eu vou abrir aqui? Tem tesoura ali na primeira gaveta. Vocês sabem que eu sou meio atrapalhada, né? Pra abrir coisa, mas já consegui. Tem uma cartinha, Lu? Vamos ler a cartinha. Ah, meu, você é um doce, viu? Ixi! Tio Ixi. Meus são Manoelzinho, beijo. Rani, amiga e Lu. Esses são os mimos que tanto queríamos mandar. Desculpa demora, não estávamos... Mas estávamos preparando as... Aos poucos. Aos poucos. Esperamos que gostem. É de todo o coração. Um grande beijo nosso. May, Tio Ixi e Samuel. Ai, May, você é um doce. Eles têm um canal que mostram várias coisas do Japão e tal, mas é muito legal. Muito legal. Depois eu coloco o link aqui embaixo. Eu tô no canal da Rani, mas eu coloco o link aqui. Sem contar, gente, que o Samuelzinho é a coisa mais fofa do mundo. Então, vamos lá, Lu. Então, vamos ver o que é que tem aqui. Meu Deus. Ai, só você, May. É um CD da banda Flow. Flow. Flow ou Flow? Flow. 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 E isso aqui é para a minha sobrinha que ela tem paixão por essa banda. Então, May, ó, muito obrigada, viu? Eu ia tentar ler o nome das músicas. Não, não consegue ler. Não consegue ler. Mas é que eu entendi... É tipo o One Direction japonês, gente. Tem um japa todo jovenzinho aqui, ó. Boy band japonês. Mas isso que eram brasileiros que foram para lá. Eu fui procurar na internet, mas... Nossa, e deixa eu falar. Minha sobrinha vai ter um trem, viu, May? Ixi, nossa. Agora vamos ver aqui. Para o look. Meu, ninguém sai. Presente, adoro. Ah, como chama isso aqui? Adoro que não tem escrito o nome em português. Aí a gente fica... E as sacolinhas da Hello Kitty, que fofa. É uma carranca. Oh, meu Deus, ela mexe a cabecinha. Ah, tipo, é uma carranquinha. A May me mandou outro dia um Mickey do Japão. Ela adora me dar essas coisas de decoração. Ela sabe que eu amo. Mas, Lu, acho que aqui acende. Não, é tipo aquele de luz solar que fica balançando. Ah, que lindo. Muito fofo. Filho, não é aquele que eu tenho? Que é papai, mamãe e filhinho? É. É tipo macarrão que eu acho. Não sei o nome disso. Mas aí, tipo, pega o luz solar e acha que ele fica balançando. Tipo aquelas florzinhas. Que fofo. Esse aqui, para Honey. Vamos ver o que é. Vamos ver o que é. Meu Deus. Como fazer? Ah, consegui. Ah, meu Deus. Que bonitinho. Só que isso é um gatinho. Olha que fofo. Como chama essa menininha mesmo? Não, é um gatinho, não é um menininho. Chama American. American, menina. Hello Kitty. Não, mãe. Isso aqui não é uma Hello Kitty. Não? Não. Que bonitinho ali. Deve ficar, tipo, balançando o bracinho assim, ó. E o rabinho, Lu. Olha lá. Que fofo. Tem que dar o seu contato no sol. Aí, adorei, velho. Obrigada. Aqui tem uma outra coisa. Vamos ver o que está escrito. Para o Lu. Não mandamos na embalagem bonitinha porque... Por pesar. Por pesar mais e iria passar o peso. São brinquedos que peguei em máquinas. Que legal. Oh, olha que bonitinho. Uma caveirinha, Lu. Deixa eu abrir. Que legal. Eles são muito carinhosos, gente. Gente, se eu quisesse... Eu queria ir para o Japão para gravar com eles. Você não vai nem daqui até a esquina. O que é aqui? Que bonitinho. É uma caveirinha. Gente, olha que fofo. Super fofo. Ela não faz nada? Anda, acho. Vamos ver agora aqui. Para o Lu. Gente, é tipo um quebra-cabeça de caveira. Abre. De cristal para montar uma caveira. Que mara. Tem um papelzinho aqui. Já temos coisas para fazer no final de domingo. Aí acho que acende depois. Não sei. Não. O que é isso? Bom, tem peças aqui. Tipo um quebra-cabeça mesmo. E monta uma caveira. Que mara. Mas peraí que eu quero ver o que é isso. Você está abrindo minhas... Gente, isso aqui é chocolate. Estava dentro da casa. É tipo um biscoito. É de comer. Eu acho que isso aqui é para colocar a caveira em cima. Para iluminar a caveira depois. Acredito eu que seja isso. Vamos ver depois. Manda para mim. E esse aqui... Para a Honey. Vamos ver o que é. Hum, um Lazy Arm. Olha. Hã? É, chama Lazy Arm. Eu não sei. Um braço preguiçoso. Olha, você já pode devolver o meu. É para gravar? É. Você está com o meu desse aí, querida? Não estou, não. Está sim. Está sim. Nossa. Não abre não, Lô. Abre sim. E isso aqui? Caracas. Nossa, é grande. E aqui? Aí você encaixa aqui, olha. E bota o celular aqui. Nossa, adorei. Agora eu vou gravar vídeos com isso. E aí você bota o celular ali e grava. Muito bom. Nossa, que lindo. É bom que não cansa o bracinho. E a câmera vira, ó. Uhum. É? Uhum. Muito bom. Não. Gente, muito obrigada. May, eu te amo. Ixi, muito obrigada. E meu fofo querido, um beijo. Amo vocês. A minha caixa vai chegar logo, logo também, hein? E acho que é isso, então. Já posso ir montar meu negócio? Gente, eu quero muito montar minha caveira. Depois eu posto uma foto no Snapchat. Aliás, quem não me segue ainda, a Luz queira ali. E eu adorei isso aqui, gente. Eu quero montar minha caveira. Eu quero ver. Tô doidinha pra ver. Bom, gente, então era isso. A palavra, Luiz Fernando, quer falar alguma coisa? Não. Quero montar meu negócio. Posso ir embora já? Obrigada, gente. Vou lá no meu canal, tá? Até o próximo vídeo, gente. Fiquem com Deus. Vocês sabem que eu amo vocês. Se vocês gostaram, curtam. E até o próximo. Bye.